É a passiva da Bellwirt, né? Mas eu gostei desse time da Kabum, eles foram para um lado completamente diferente do que a gente tem visto. Eles foram para um time que vai agredir cedo, é time early mid game, para tentar disparar. Então eles podem sair com tranquilidade? Vamos ficar de olho, pode ter um confronto, são 3 contra 3. Mas a Kabum está com um a menos, está muito longe o Luiz, já era para o Dudão, o Escuro é perseguido. Vai pegar 6 agora nessa wave, e a Kabum aí consegue, né? O dragão, opa. Teve ninguém para cima do Parang, ele pegou o 6. Tem um wave para fazer brincadeira aqui, hein? Eles vão tentar mais uma vez, foi atordoado, o Parang não tem como sair, ele aguenta muito e a torre machuca. Então o time da Hanzigão é obrigado a se reposicionar. Os Ekkas vem se posicionando, vem chegando e está lá! De olho neles, vão dar de cara com o Isco Escuro, o problema é que o House também está perto. Olha o Pilar, na cara do House, controla de grupo, é intenso demais! Ele não consegue sair, já é eliminado. O time da Kabum vai caçando mais um, eles querem o Mocha que usa o Flash para tentar escapar. O House também segue! É ele! Essa composição, essa questão de vitória, Kabum está jogando. Armou e bem na torre o Aralto. Rápido, Kabum no bote. Eles vão para cima, a composição é para isso, para jogar rápido. Então eles se aproximam, tanto o Mocha ou Ninja que o I, Mocha é o primeiro alvo. Chegou o Herasus para equilibrar a brincadeira, mas essa jogada para o alto, Mocha é detonado. O Herasus vai ter que fazer o que pode para poder escapar. Vem chegando o Evrote, mas o Escuro faz a contenção. O House fecha, o Herasus sem vida, já é eliminado, o Is vem correndo. E o House sem o Is agora está livre para jogar em cima do Herasus. Olha Kabum como dominou a selva do time da Hanzigão. Eles têm que responder, então os Cowboys vêm para cima do Is. Força o Flash, o problema é a volta, que vai castigando o Zecas. Ela se joalha com ele também, será que é o suficiente? Parando em cima, metendo o Machado em cima da Hanzigão. Já era para o Zecas, foi enganchado por aqui, também eliminado o Herasus. Olha, pula para longe do jeito que pode o Evrote. Também foi abatido. Vai correr todo mundo, hein? Quatro eliminações do time. Nada, cai a torre e o Dudz ainda persegue. Passando pelo meio, não parece que a Hanzigão vai querer lutar esse dragão. O que eles estão é posicionando para levar ao meio. O House está sozinho contra o time todo da Hanzigão. Ele se posiciona, ele se posiciona muito bem. O Escuro agora faz a linha de frente. E o Parang vem para a sanduíchear o time da Hanzigão. Junto com o Is. Uma a uma, a Hanzigão vai sendo detonada. Pararam aquela torre do meio agora há pouco e já levaram duas da parte inferior. Bom, passou a fazer a busca pelos objetivos. Bela madrugada, o Herasus vai queimando. Até aqui o Ninja QW, salve. É só chegar. O problema é que tem que propor no cego. Mas o House se aproxima e se reposiciona. O time da Renka está todo junto, mas o Zeca ficou para trás. Ele é lacerado, já foi eliminado. O Mocha vem chegando, também abatido. Parang joga um machado e a Kabum vem toda para cima. Ninja QW não tem como escapar. São três eliminações para o time da Kabum, que vai também levar essa torre. É esse o problema. É esse o problema. Aproveitando a composição e o início de jogo fortíssimo que eles fizeram. Mas o Mengu não vai dar. O Is vai para cima e tem teleporte chegando. É o Parang que vai colar junto com o time. O Herasus ficou um pouquinho para trás. Quem fica para trás, amigo, está indo embora. Está indo para a cova. O Parang não para. Agora sim, com a torre, ele é obrigado a dar uma recuada. E o Herasus vai queimando. E ele sai vindo. Sinto o suficiente para manter a Rensga longe do barão, que é o objetivo da Kabum. Vem fechando e garante ali. O Dutz faz. A Rensga se posiciona para tentar defender. Mas a Gatap é cruel. Ela derruba. A expressão da equipe da Kabum com três jogadores. A torre vai para o chão. Já era. Está aí. Só faltou o inibidor. Então a Kabum agora vai atacando. Inibidor lá do topo. A Rensga não consegue engage. Não consegue defender. Fica assistindo o seu inibidor cair. Vai assistindo o topo e do meio. Porque a Kabum se reposiciona. Encantou. Contudo, o Herasus de novo vai saindo sem vida. E sem vida está o inibidor. O time da Kabum garante os dois objetivos. A base em cangalhos. E agora a Rensga é engajada com os Ecas. Ele não fica vivo. Já caiu por aí o jogador da Rensga. Vai se posicionando a Kabum. Eles querem o jogo. Já tem da mão na mão do Wins. A Kabum vem para cima. Como uma avalanche. E a Rensga não tem como segurar. Virou passeio. A Kabum vem com tudo. Cai a primeira torre do Nexus. Parang faz a linha de frente. O escudo vai salvando ele do Ninja. Enquanto a torre vai sendo castigada. Pegou o Encantar. Já era para o Ninja. A Kabum garante outra eliminação. E agora sim. É só bater no Nexus pelado. E dá o GG. Vitória da Kabum. Foi convergindo para o meio. Para o top. E foi conseguindo mais lutas vantajosas. Mas ela até comentou durante a partida. Parece que a Rensga ficou um pouco perdida. Não sabia muito bem como responder. Toda essa agressividade da Kabum. Também. Você tem um jogador de Nautilus. É sempre interessante. Ele que puxou a grande maioria das iniciações. O time já vinha no follow-up com velocidade. Então a gente gostou bastante do jogo. Mas ela espou a grande maioria das iniciações. E aí E aí E aí E aí E aí